Música E a sexta semana, né, Caucus Observador Nacional Inclusão Timor-Leste realiza conferência em prensa e a salão edifício Caucus que colhe dele rodeado o resultado de observação da campanha eleitoral e a eleição parlamentar dinanê cada partido político considera assunto de igualdade de gênero no inclusão, juventude, feto no e-mahodeficiência Portavoz Conitel e Jacinta Luzinha Hateten observação da atividade da campanha eleitoral Ramutu Katnulu-Restalima o tipo comício mini-campanha no diálogo e a observação, né, foco-lheu da inclusividade no democratização e a eleição parlamentar dinanê-rua Aronulo-Restentolo Resultado se observa saunian primeiro, hari que eu nabem a campanha eleitoral os dados, né, bem, amigatã, né, foco-lheu observa direta nomos, halo, intervista o Itani Maluk, Sira, né, bem, amigatã, partisipe a campanha Nian, amigatã, partisipe a campanha eleitoral coliha conaba, programa Balu, Liga Ho maluk, comunidade LGBTQI, Sira envolvemento direta, iha, proseso campanha nian maluk Sira, husi, maluk deficiência Nian, amigatã, Nian, amigatã, P.A.P.A.S., Nian, amigatã, partisipe a campanha eleitoral o processo de tomate, o processo de participação de BEMAC-Diag, 98% de participação de fetos, juventudes, de deficiência, e o processo de comunidade LGBTQI, e o processo de campanha eleitoral, e o processo de 73% de presença de oficias eleitorais, e o processo de CNE, e o processo de supervisão de atividade de campanha eleitoral. No centro de votação, o processo de participação, inclusive o TVS, tem a presença eleitor feto, juventude, e deficiência no LGBTI. O centro de votação, o oficias CERA, temos o atendimento especial para os eleitores CERA, na BEMAC-Diag e na CERA, e na CERA, com a deficiência, com a terceira idade, mas que não é, e a FATIMBALU, já é, e a 2%, mas que o atendimento foi, para que eleitores CERA, e a satisfação. Com a acessibilidade, com a deficiência, no centro de votação CERA, de 8%, se a acessibilidade foi adequada, com o atendimento, com a deficiência matem, utilizando a cadeira roda, no eleitor CERA, e o centro de votação CERA, a me observar.